A gente começa essa edição com a história de um morador de Ataleia, do Vale do Mucuri. Ele foi morto em Portugal quando tentava defender duas mulheres que estavam sendo agredidas por um grupo de rapazes. O repórter Fantoni Peço tem informações desse caso. Fantoni, Fantoni, é um morador de Ataleia. Que tragédia foi essa aí, Fantoni, lá em Portugal? Bom dia pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa sexta-feira a todos, bom final de semana. Nicomédias, Kilden Eduardo Ferreira Silva, de 21 anos, é a vítima desse homicídio no litoral de Lisboa, capital de Portugal. O Kilden, ele trabalhava num restaurante e durante o final do turno de serviço dele, ele observou que um grupo de homens assediava duas mulheres. E a partir daí, ele tentou defender as mulheres, foi até o local, tentou separar os dois grupos e voltou para o local de trabalho. Já no final da jornada de trabalho, quando ele saía do local do restaurante, novamente ele observou que os homens insistiam em assediar as mulheres. E aí tentou interferir novamente e um dos cidadãos, armado com a faca, deu um golpe no Kilden. Apesar do socorro, ele não resistiu e morreu. Aí, Nicomédias, os suspeitos fugiram, as duas mulheres ficaram livres dessa importunação, mas em compensação o brasileiro perdeu a vida. A polícia portuguesa agiu rapidamente e um dos suspeitos se apresentou, assumiu a autoria do crime, mas a polícia quer identificar os outros envolvidos nessa situação. O Kilden, a família dele é de Ataleia, especificamente no distrito de Fidelândia, na zona rural de Ataleia. A mãe e o padrasto estão em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, já para acelerar o processo de traslado do corpo que deve chegar ao Brasil dentro de 10 dias. O dono do restaurante, como ouvido com a situação, custiou as despesas, segundo informações do corpo, até o Brasil. Mas ainda precisa ser feita essa transferência de Belo Horizonte até Ataleia. E aí vai ficar por conta da família, que, segundo informações, está em busca de recursos para fazer o traslado do corpo. Então, Nicomédias é aquela história do cidadão que sai da zona rural de Ataleia, no distrito de Fidelândia, em busca de dias melhores, em busca de uma vida melhor para a família. O sonho dele, segundo informações, era levar a família, a mãe para a Europa, onde poderia dar um maior conforto. A irmã dele, que está lá, acompanha toda essa situação, as investigações. E Nicomédias é mais uma história de brasileiro que vai para a Europa, em busca de melhor, ou para o exterior, em busca de melhores condições de vida. Mas, nesse caso aí, perdeu a vida. Por conta de que, Nicomédias? De um grupo de pessoas, especificamente o cidadão que assediava duas mulheres. E, a partir daí, armado com a faca, tira a vida de uma pessoa. Vamos esperar agora, Nicomédias, a justiça dos homens para essas pessoas e o conforto e o amparo para a família nesse momento difícil. Tânico é um negócio tão complicado, né? Porque a humanidade está tão estranha, porque quando alguém intervém falando Senhor, fulano, não fica praticando um assédio contra essa pessoa, não. Deveria ser até uma coisa boa no sentido de conselho, né? É o conselho, não, isso aqui está me dando um bom conselho para eu não fazer besteira. Não, mas aí a pessoa se sente ofendida, vai lá e agride essa pessoa, mata essa pessoa que está em defesa de mulheres. E o que fica mais dramático é essa história, né? Da relação que a nossa região tem com alguns países da Europa, também países da América do Norte, especialmente Estados Unidos, né? E existem pessoas que saem daqui com esse sonho de dar uma vida melhor para a família, para conhecer o primeiro mundo, né, Fantônio? Que realmente é encantador, onde as coisas funcionam. Mas a prova está aí, né? De que a violência, a gente pode se deparar com ela em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, né? Seja em qualquer planeta, né? A violência está lá. Onde tem um ser humano, está assim. Obrigado, viu, Fantônio? Paz para o povo de Ataléia, nossos sentimentos aos familiares aí. E aqueles que puderem ajudar, né, Fantônio? Você já mencionou aí como que fica caro esses transportes, né? Traslado de corpo, né? É muito caro, realmente. Precisa de toda uma preparação específica, né? Que quem puder ajudar aqui possa, então, procurar a família aí. A família do garçom. Obrigado, viu, Fantônio? Sua informação, depois você volta aqui no Balanjo Geral. Fantônio Pesso e Vitor Cui.